É ele, cara, eu tive a chance de conhecer o Devani no torneio, só que eu faltei, teve um torneio no interior aqui, foi o último torneio que teve o nacional, foi aqui na cidade do interior, não vou lembrar onde que foi, cara, acho que foi Itatiba, se não me engano Itatiba, e ele teve lá, teve até um passarinho famoso, John Jones, ele apareceu na filmagem até num vídeo dele, do canal dele, o John Jones e eu ia estar lá, cara, mas aconteceu de eu não conseguir ir, inclusive eu ia levar esse passarinho pra cantar lá, que foi o que eu troquei o canto do seu aparelho, que é o Fire, né, aí eu ia conhecer, eu vi ele lá, ele tava lá, cara, eu ia conhecer o cara, que é um cara muito bacana mesmo, humilde, né, cara, porque eu vejo que tem muito cara também, que é meio mala, sabe, aí a gente acompanha os caras, os caras têm um conhecimento pra passar, mas, sei lá, né, é estranho, agora ele parece que é um cara tão da gente, assim que a gente acaba tendo um carinha especial, né, como foi o teu caso, quando eu te conheci também. Verdade. Hein, Paulo, eu vou falar pra você qual o sentimento que eu tenho disso aí que você tá falando, cara, tem cara que se acha famosinho, né, o cara, o cara porque alcança um certo, um acerto, um certo conhecimento, tal, passa a ser conhecido da galera e se acha famosinho, sobe pra cabeça, né, meu? Pior que é, cara, quase 100% das dicas que eu pego é no canal dele, é porque às vezes tem até um cara que fala alguma coisa que me interessa, mas eu acabo procurando nos vídeos dele apenas pela humildade que o cara tem de explicar, sei lá, cara, é diferente, sabe, eu sei, eu acho que ele me ajuda bastante nessa, nesses meus trabalhos com meus passarinhos aí, viu? Obrigado. 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 Obrigado.